Parido Nando Pro, comenta não com a chuva, falou menino Ninguém me pára como fogo quando composito O meu grupo é uma acaeda, esse puto tão atrás do cu O teu grupo tá parado, ela precisa de ajuda Quero o man da Curiu do Shrek, viver a palha tipo presidente Eu e o meu nigga somos o pambaleiro, levamos o teu grupo o tempo inteiro Carrego niggas sem carregadores, bacia de puxos e amatório Nesse game rara não te sinto, pera burra rosa aperta o cinto Meu foi o exagera, quando chegamos só cheira Tô pronto pra responder qualquer bife, tombado esconde e não combate tiso Hotlabra, vamos ser manajati, são o link na via quando dá-me a clique Fresco não importa o clima, man, tem muito candy vai lá em cima, man Young e Sava, vocês são ouvidas, né, usam bad e botais são recuto, ok Ford e pensam quem tão no ginásio, somos demônio, matamos os anjos Vocês arca, velha, mata e já está mais, o par é toda nossa mânica, trancamo Querem subir, entendemos isso, vocês são pessoas e nós somos bichos Busco o meu mutado, resto eu pôr no lixo, tô pra matar bicho Vocês só matam bicho do meu nico, palão bem baixo, pra não rolar briga Ficam na bolsa porque eu tô na minha Ficam na bolsa porque eu tô na minha Vocês já cantaram muito, agora é minha vez Nero paca na track, baby Ok, ok, esse rap não passam de gay Mandaram bife, desculpa, eu não sei Bifaram troca, só que eu não escutei Bifaram troca, só que eu não escutei Vocês só vão cantar melhor do que eu quando o mundo canta para o surdo A nossa rima são tipo o parlamento e a bolsa não passam de escudo Então, dizem da minha clique Falam dos meus niggas Quero amar teus bichos Quero amar teus digas Até a próxima vez que mandarem bife Tenta escrever todo teu cenário Porque não se vê a gente de primeira a tentar competir com um comissário Então, manda o caralho Rimas é retalho Rimas todas big Nigga, eu nem mágico Amigo da sabedoria Nem sequer eu sou filósofo No beat eu faço magia Mas nem por isso eu sou mágico Yang Sava Vocês não são nada Nero sozinho limpa toma nada Todos os corpos não tão da junta Olha aqui feio também Melhor avisar a bofa que a black match agora vai ser nosso refrain Nero paca na track, baby Trago alegria até pro fim do mês Homens niggas somos todos fez Centro brilho, vem de queijo Estamos a boli Sei que sabe, tenta dar uma boa procura de xadrez E baby já passaram mais de 10 Até me chamam rei da inovinha Eu não chamo rei da inovinha Eu não chamo rei da inovinha Tô toda a história porque tão na minha Quando chego desarrumo todos os meus alunos Chegando tanto sou uma da faca Nigga não adianta, ei São tantos puzi niggas que eu matei Eu devo ter uma agência funerária Puzzi niggas, mandas muita poca Ton nome devia ser é demasia Eric é quente, meu niggas também Fica só calmo que um gajo não é sem Fica só bem calmo, puzi niggas, policial veio Tu é surrafém Então niggas possa roca raua Eric é quente, tipo só cacaua E do jeito que eu te falo não me tenta, porra rala Para o iaia Nigga soube foda, nigga cala E essa merda é tipo, cala a stafa Eric é muito grande, não me tenta matar Faca, matam rappers tipo Wiz Khalifa Não me tenta, nem cala a boca Oi sou rappers, a dizerem Ah porque não, são os Flava Então nigga um gajo tá foda A minha cruta brava Tchau 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 Tchau